Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje... Que troco! Vai troco, vai! 1, 2, 3 Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui com a minha cunhada, Júlia Oi Ela também tem um canal aqui no Youtube O nome do teu canal é? Mundo de Júlia Mundo de Júlia Então o canal dela tem um vídeo, né? Mas vocês vão lá, se inscrevam que vai ter mais vídeos, né? Ela vai fazer bastante vídeo, ela vai subir bastante canal aqui no Youtube E ela vai fazer vários vídeos aqui Ela tá com vergonha, mas vamos lá Bom, hoje a gente vai fazer a tag maquiagem surpresa A gente escolheu... Era 7 produtinhos, mas a gente colocou o outro a mais, né? Baby Baby cream Fala Baby cream Baby cream Baby cream Isso A gente colocou o outro a mais Então o canal tem só um potinho, o dela é azul, o meu é verde E tem 8 coisinhas, a gente botou no papelzinho Então são 7 perguntinhas, estão todas escritas na agenda E a gente vai perguntar e vai estudar um produto e vamos lá Uma mulher sexy tem sempre lábios bonitos, coloridos e hidratados Comece a make usando nos lábios Vamos lá Deixa eu ver Batom Batom Não, não pode, tira fora Não, sim, mas aí tira fora Batom, vamos ver Batom Que top Vamos lá pro 2 Para uma carinha saudável, depinceladas na mochecha com... Blush! Ela tirou blush Que cagada Blush! A gente... A gente usa os olhos do 2 canetas Pincel e bem que tem variedade de blush Eu vou Vamos lá, vai, começa Agora é hora de arrasar Retire o papel e descubra que produtinho será usado nas palpibras Vamos lá Aqui Aqui, ó Eita Sombra, sombra, sombra Fica aí, sombra Lápis! Sombra! Ah, sombra! Não falei Ó Cadê o lápis? Eu acho que o negócio aqui é uma coisa de... Ai, tô amando essa tag Gostei! Quebrou 4 Tenho as sobrancelhas de Diva Não esqueça de retocar a sobrancelha utilizando um dos seus produtinhos surpresa que é... Ah, mas você já... Volta lá, quebrada Vai Vai Tirou o BB Cream Rímel Rímel O que que é? Tem que descober Rímel 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 Na sobrancelha Na sobrancelha Na sobrancelha Rímel Rímel Pior o meu Pior o meu 5 Nada pior que sair com olheiras Cubra as olheiras com o produtinho mágico surpresa que é... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sobrancelha? Não Olha Cubra as olheiras Aqui, ó Rímel BB Cream Ah Que bom Rímel Rímel Cadê o rímel? É aqui, ó Olheira aqui, ó Ai, gente, tô uma monstra Uma monstra, né? 6 Escolha o próximo produtinho Para afinar o nariz E fazer o contorno do rosto Vambora Ai Ai Bem que podia ser... Não sei que podia ser pó Podia ser pó Vai DELINHADOR Pó Ah Que da hora DELINHADOR Olha Aqui, ó Aqui Contorno no rosto Ah, o meu pó não vai aparecer quase Nossa Ó Olha o que que ela botou Você está com uma sorte Vou afinar aqui, né? Vou fazer o contorno Com pó Ó O nariz ficou fininho Não, não é tudo É só assim, reto Vai Agora é tipo na testa Deixa eu ver, vem cá Aqui na testa Aqui tá fina Isso Aqui tá fina Aqui Não E aqui tá fina Dá pra deixar aqui E aqui E aqui E aqui tá fina Ó Que gata Agora A brincadeira Ficou Melhora Indique Quanto Não Quatro Quatro Amigas Para A Gravar Gravar esse Essa tem Então, gente Essa sétima É pra indicar Quatro amigas Vamos indicar quem Bom, gente A gente vai indicar a Vida de Bruna A Bruna Que é a nossa prima Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Pra quem não se inscreveu ainda Se inscreve lá Encanto de menina Encanto de menina Que é a Jenny Que é a nossa prima também Então a gente vai deixar o Canal delas aqui embaixo Pra você se inscrever Então a gente quer que a Bruna faça Que a Jenny faça Pode ser juntas também Que a gente vai gostar Mas é muito engraçado Tá, então Eu não sei se as meninas Do temas variados já fizeram Mas aí Tá aí Pra vocês fazerem A gente tá Tagueando vocês Tá, e a quarta pessoa Fica aí no ar Quem quiser responder aí E daí Chama a gente pra assistir Chama a gente pra assistir E de Tá quase terminado Já tá fazendo o final Então é isso Não se esqueçam de passar No canal da Julia Ela também tem canal aqui Né, Julia Patem lá Se inscrevam Tem um vídeo da Frozen, né Da maquiagem inspirada na Frozen Que é bem legal Que foi a Luna que fez Isso Então vale a pena lá Assistir o canal dela Se inscrever no canal dela Não se esqueçam de clicar em gostei Porque, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Não, mas olha aqui, gente Eu tive sorte Foi perda de tempo Não, foi perda de tempo Eu fiquei feia E ela ficou bonita Ela pegou todos os igrejeitos que foram É mesmo aqui Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você caiu aqui de paraquedas E não perde o canal Se inscreve Tem vários vídeos legais E é isso Um super... Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau